Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Como Treinar Seu Dragão E se você deixar o like em 3 segundos e comentar as palavras Como treinar seu dragão, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vamos lá, galerinha, em 3 e 2 e 1 Conseguiram, mano? Então clica aí no botão de gostei, galera Bora chegar em 5 mil likes para a série continuar, beleza? Chegando nos 5 mil likes, eu continuo fazendo a série com o Facecam, beleza? Então agora fica com o vídeo que está muito legal e muito divertido Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galera, estamos aqui com o nosso segundo episódio de Como Treinar Seu Dragão E, mano, vocês curtiram o primeiro episódio, então eu resolvi colocar uma Facecam aqui Então, para continuar, quantos likes, Trevinho? Ah, eu acho, Wolfinho, sabe o quê? O quê, Trevinho? Bola para nós 6 mil likes, Wolfinho Vamos ver se eles batem essa meta? 6 mil? É, vamos ver, gente Quanto mais eles chegarem perto dessa meta Mais o Wolfinho vai ter chance de trazer essa série, né? É isso aí, galera Então clica aí no botão de gostei, beleza? E se inscreve aí no canal, demorou? Então tá, você falou que tem uma surpresa para a gente, Trevinho? Eu estou fino, Wolfinho Fino do fino Cadê você, mano? Está vendo? Cadê você? Acho que está normal Estou fino do fino, Wolfinho Não, 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 não Você está normal Ah, não, Trevinho? O Bruce está fino Estou fino do fino, tá ligado? É que essa série está só fino do fino, mano Deixa eu ver uma coisa Não vai tirar, né? Não vai tirar, né? Daquele outro jeito, quer ver? Ah, não, Trevinho Não dá, galera Basicamente no primeiro episódio a gente fez a nossa incubadora Eu incubei o dragão proibindo, tá ligado? E hoje eu tenho dois objetivos Um é começar o projeto da nossa casa, Trevinho Beleza, beleza E o segundo, mano É tentar achar um Fúria da Noite, mano Porque tem que ter, né, mano? É óbvio O Fúria da Noite, ele é gelo ou ele é fogo? Você lembra? Fogo, fogo, fogo Certeza? O Fúria da Luz que é... Que é gelo Ah, pode crer, eles são meio que opostos, né? Pode crer, pode crer É O Ying Yang Tá, vamos ver o seguinte, Trevinho A galera falou, mano Que aquele lugar que a gente tinha encontrado Não era tão da hora, tá ligado, mano? Não era? Ah, mano Aquela floresta lá é meio perigosa, tá ligado? Que tem, tipo, uns rostos Que tal a gente encontrar um outro lugar pra se estabelecer, mano? Ah, tem... Legal, tá Tudo bem Mano, aqui é um bom lugar Eu juro pra você que aqui não é um mau lugar Um mau lugar, velho É E... Olha, a gente tá perto do dragão de osso lá, ó Ah, verdade Tem um dragão anjo ali em cima também, ó lá Ó lá, ó lá É Que tal a gente fazer aqui, mano? Tem um córrego aqui Se a gente quiser pegar água Eu acho que no futuro a gente pode fazer Meio que todas as bases dos dragões aqui, tá ligado? Porque, tipo, tem água Tem deserto Tem lá em cima Tem várias florestas Eu acho que fica da hora aqui, Trevinho Da hora, da hora Então faz o seguinte Você começa a pegar as coisas Eu vou... Na verdade eu vou pegar ele aqui, gente Vamos pegar junto, né? Vamos pegar junto Do que que ia fazer na nossa casa, Trevinho? Mano Madeira, pedra Mas em tema de quê? Mano, ela podia ser um tema mais medieval, né? Sei lá Vamos fazer o seguinte Tu pega a madeira, eu pego Obrigado, mano Demorei horas e horas do meu dia fazendo tudo isso sozinho Casa, Trevor E do Wolf Não, casa do Wolf é Trevor Vamos parar Matéria-prima foi tudo tua, né? Eu não fiquei só ali gravando E o Finho? Ah? Eu tive que te mandar naquela floresta lá, né? Fim só um pouquinho Só porque eu falei Ah, me dá uma madeirinha escura aí, rapidão Ó, aqui vai ser um pierzinho, mano Que não sei se ficou bom, não Mas depois eu vou dar uma ajeitada Que aqui a gente vai fazer os pokémon de... Os pokémon? Os tragão de água, tá ligado? O Trevinho A gente pode fazer uma ponte depois Aqui nossa comida, né? Aqui vai ser bom, né? Vai ser bom Depois eu vou pegar aqui E, mano Aqui vai ser a nossa casinha, ó Pra dormir, né? Na verdade Vamos só mais pôr um pontinho aqui, mano Eu nunca tinha feito um telhadinho desse Eu gostei Ah, não dá Fiquei à noite E aqui As nossas salas de baú Eu não liguei que eu coloquei já um pouquinho coisa aqui, mas... Já bagunçou, é, Trevor? Mas isso aqui vai ser importante, o Finho Essa sala de baú aqui É muito importante, sério Já tenho duas fornalhas ainda, mano Ah, bota onde você quiser O Finho Oi O que vai ser bom aqui? Por exemplo, a gente separar os itens Estrejados, por exemplo Ah, aí Lute de dragão Lute de pedra Minério Estrejados, acho que... Ó, aqui eu vou deixar minério Tem umas coisas nada a ver no meu inventário Meu Deus, tá E... Ó, aqui eu vou colocar a coisa do... De magia, tá ligado? Trevinho Vou colocar aqui E... Os ovos de dragões eu vou colocar aqui, demorou? Beleza, beleza E vou pôr comida aqui, vai Os ovos de dragões eu vou colocar aqui também, peraí Minério aqui Tá Show Bora lá então, mano Agora de recurso eu tô zerado, tá? Nada, 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 nada É, gastei tudo na casa, ao fim Meu Deus Deixa eu quebrar isso daqui, né? Porque isso daqui foi muito útil Nossa, o spawn point tá ali, né? Mano, não tá, Trevinho Tem que ficar à noite, mano Juro que tem que ficar à noite Pra gente salvar o spawn point, mano Tá, então vamos... Ó, você quer arriscar, tentar ir naquele dragão do céu ali, ao fim? Ele já precisa de bloco pra lá, né? Ele é de fogo ou de gelo? Mano, não sei agora Mano, o dragão longe, eu acho que ele é de água, hein? Ah, não Ele não tem a cara, hein? Mano, você fala que todo dragão que a gente precisa, a gente não consegue? É, mano Tô triste Nossa, que bonitinha a nossa casinha de longe Deixa eu ver como ela ficou de longe Eu nem vi, mano, deixa eu ver? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ela tem forma, ao fim, ó Mano, o bigomome é de evolzona, mano É, mano Eu fiz parecendo o viking, tá ligado, ao fim? Mano, uma da hora E depois a gente pode spawn de mano, com certeza, tá ligado, mano? É, essa aqui é a nossa casinha, tá ligado? Vai, quem sabe vai ter tipo a casa dos dragões, essas coisas, né, ao fim? Mano, vamos ali dar uma olhada naquele... Linho de dragão do céu, mano Vai que tem drop, né? Bora lá, eu vou pegar um pouco de terra pra subir lá, mano Ah, eu vou pegar madeira, que é mais fácil Uma madeira é igual a quatro blocos É, tem razão Tem razão Tem razão Ah, não tá tão alto, vai Ah, eu tô usando pá no Minecraft Não Finalmente a pá será A pá não é útil, Trevor Os humildes serão exaltados, o fim A pá não é útil Finalmente, o fim Eu acho que é útil Mano, eu tô pegando muita madeira porque sabe onde eu tô? Tá usando a pá, né? Não, eu tô lá naquele bioma que eu mandei você ir lá pegar madeira escura O fio Mano, você não vai fazer ele lá naquela coisa pegar bloco pra você, né Trevor? É claro que ele vai, por que ele não iria? Falando nisso, por que a gente não plantou perto da nossa casa, né? Tipo, um pouquinho desses blocos pra gente ter que toda hora ir lá Ah, porque a gente é besta, né? Tá, eu acho que já posso fazer, eu tenho mais de um pack Cadê você? Subindo Subindo? Por que vai subir os dois? Pra ver a vista lá de cima Pra ver a vista lá de cima, é Mano O que? Acabei de pensar, tá? O que? A gente vai ter que descer cuidadosamente, senão a gente vai cair lá longe Meu amigo Tá, cheguei Ai, meu Deus O que que deu? Meu Deus, eu cheguei aqui, tinha uma aranha, velho Uma aranha daquelas roxas? É, mano Tá louco Ela tava até... Ainda bem que a gente salvou os ovos do dragão Mano, eu cheguei Cadê o... Tá aqui o ovo do dragão? Ah, tá no meu ventre Meu Deus, pera, tranquilo Sei que você tá com vontade, eu fico Calma, você vai fazer ponte até lá? Vou fazer ponte até lá, água ali Ah, mano Sabe o que, Trevinho? Vai combar que a gente vai tá de noite, Treino Eu morri Eu sei Eu vi Tô se tentando tudo aqui Tá, Trevinho Encontramos o nosso primeiro ninho de fúria da noite, velho Que da hora, velho E já era aqui também, hein, o fim O quê? Já tem minérios, hein Mano, pera Que eu tô com medo da gente fazer alguma coisa de errado aqui, pera Se tiver diamante... Atende, diamante Atende, fraca da boca O fim, então isso é uma boa notícia O quê? Se a gente conseguir caçar mais ninho A gente consegue fazer mais fácil aquele... Os ninho, né, o fim? Os... Os... Pra chocar ovo Ah, você fala pra fazer... Tem que fazer encantamento, né E a gente vai precisar de obsidian também pra fazer o portal Nether, né Nossa, verdade, velho E a gente vai precisar também, sabe do quê? Hã? A gente vai precisar de livro pra encantar a nossa picareta com toque suave, Trevinho É, mano Nossa Ou fazer aquele balcãozinho, né Que balcãozinho? Aquele lá de... De fazer... De fazer encantamento Vai que tem um... Vai que vem um toque suave, né Eu acho difícil o vinho, de verdade Mas vai que vem, né Vai que vem Não é possível Vai Pegou o meu obsidian Ah, é verdade, a gente fez portal pro Nether a última vez, não fez? Fez, mas perdeu Ou não? Não, a gente não fez não Não, não A gente fez a... Incubadora, né Incubadora, é verdade Tá, três Meu Deus Tem mais um ninho de... De... De Halloween ali Vou pegar Vai lá pegar pra você, mano Nossa Eu sou fraca da pegada Que eu vou dar não Quantas eu pediria que são pra fazer um portal? É dez? Dez Dez Dez, é? Dez, é? Dez Ai, tem só cinco, é? Pegou mais? Ah, 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 ah Se eu tivesse mais uma picada de diamante, né Estaríamos já com... Mano, sabe uma coisa que a gente ia precisar fazer? Hã? Uma... Não é plantação, mano Uma farm de vaca, mano É, farm de vaca, mano Isso é importante De esqueleto, trevo Como a gente faz uma farm de esqueleto no Minecraft, mano? Eu tenho uma ideia Qual, mano? Pra gente tentar achar uma... Um spawner de esqueleto Só que é difícil Aí fazer uma farm lá? Ah, porque daí a gente pode ficar Farmando esqueleto lá, trevo É o único jeito Meu amigo É É o único jeito que eu pensei, mano Ah, fica com a irmã do esqueleto Mas... É... Eu acho que... Eu tenho uma teoria, enfim Qual teoria? Eu acho que lá... Lá naqueles... É... Bioma do dragão esqueleto Eu acho que tem literalmente osso Acho Osso, trevo Bloco de osso Mas eles viram Bonimil Ou ele vira osso? Vira osso e depois Bonimil, trevo Ah, então é GG, mano É, só a gente tem que torcer Que tenha lá, trevo No bioma do dragão esqueleto Ah, vai ser muito bom se tiver De verdade A gente já pega muito, trevo Tá, mano Agora eu acho que dá pra voltar pra casa, mano Acabei de pegar o ovo E se eu não me engano Aqueles cachorrinhos lá O wolf lá O wolf, é? Aqueles wolfs Tá, já peguei o dragão aqui O dragão Halloween aqui Mano, é... Só uma pergunta É Tem no vídeo lá, né? Seu filho pode ver Que a gente tá sempre Kip Venture Aqui, né, ele? Eu não mostrei as coordenadas Não, 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 não Não, 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 não Não Diz que alguém vai ter que ser derrotado Pra... Equip сильно trevo Não É por um bem maior, você tá ligado, né, mano? Enfim, eu tô cheio de item, enfim. Eu também! Eita! Achei um negócio da Nação do Fogo, vem cá, tremei meu. Onde, onde, onde? Ele na frente. Lembra, né? Se a gente aperta... Ah, não, não. Pensei que tinha achado o Pilar. Pilar. Peraí que tem o... Ai, 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 o Sapo Búfalo. Ai, ai, o Sapo Búfalo. Sapo o quê? O Sapo Búfalo. O Sapo Búfalo. Tem um monte de sapo atrás do Trevor, mano. Creeper, sapo, meto o ecossistema inteiro atrás de mim. Mas tu é bloco de osso, não é? Ih, sim, e Sapo Búfalo. Sapo Búfalo, Trevor. É bloco de osso, é bloco de osso. É bloco de osso, mano. Só cuidado, tem os caras do Avatar ali. É, tá, calma, 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 calma. Calma, calma, não preemos cânico. Cânico, é. Cânico, é. Mano, por sorte, não vai ter ninguém aqui. Não vai ter ninguém aqui. Espera, isso vira osso? Vira, vira. Vira, mano é meu! Vira a trava, tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Tem um cara soltando fogo aqui, mano. Tá com ele, tá com ele. Deixa eu quebrar aqui esse spawner dele. Ou não? Quebra o spawner ou não? Bom, bom, bom. Tocha em cima, né? Bom, bom, bom. Tocha em cima, tocha em cima, tocha em cima. Me ajuda! Eu vou morrer! Ah, mas eu tô parando o spawner deles! Eu sei, eu vou morrer! Júlfinho, spawnou um golem aqui gigantesco. Sai! Pernas pra que eu te quero! Ai, não. Não, 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 não. Se você morrer, ele deveria tudo? Não, 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 não. Corre. Estão muito atrás de mim, Júlfinho. Voltei, Júlfinho. Segurança? Pelo menos eu peguei uma espada boa lá. Pegou a espada de quê? Olha aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, tu tirou a espada boa. Filha, porra, se dá! Você quase tirou toda a minha vida, velho. Tirado. É impossível, mano. Você tem um... Tem uma perna de sapo búfalo aqui. Eu também tenho uma perna de sapo búfalo. Você tem um flint? Flint? Deixa eu ver... Não, mas dá pra gente conseguir. Ah, eu preciso de um flint, mano. Um flint. Hum... Se eu não me engano, na caverna que eu tava explorando antes, tinha um monte de flint, pera. Isso daqui, mano. Nossa casa virou cama agora? É, mano. Daqui a pouco eles começam a tacar fogo, aí. Vou descer na minha espada nele, eu acho. Deixa eu ficar bem longe. Ah, meu espadermão forte, mano. Mas é, mano. Tirou quase toda a minha vida, eu fio. Minha espadermão roubada, velho. Que isso? Nossa, achei muito flint. Flint não é... Ah, aqui, ó. Peguei já um flint. Pegou os de iron, mano. Mano, tem lá na fornalha, lá, eu fio. Viu? Trevor... Se fosse uma armadura pra mim, mano. Ah, não, eu fio. Não, eu fio. Não gasta tudo o ferro. Lembra que a gente precisa de ferramentas. Não, ovinho! Não faz tudo, não. Eu sou um pitoral. Eu sou nove, Dima. Eu podia ter feito três picaretas. Tá. Onde a gente faz o portal? Hã? Onde faz o portal? Você quer deixar aqui fora mesmo? Ah, você que sabe, mano. Tá, tem uma ideia, então. Pra não ficar tão feio. Vamos fazer... Tem um monte de feio. Alô, ufa, tristezas. Depois eu vou decorar melhor, mano. Por enquanto... Vamos botar aqui, ó, por enquanto, ó. Pera. Ah, vai. Coloca dois blocos aí. Isso. O quê? O quê? Como assim? Não, acerta aqui, ela. Tá aqui. Tá, bota aqui. Vai, bota... Ah, é verdade, Pé. Tá, sobe três blocos aí. Sobe três no pano de cima de corte. Dá um pulinho. Foi, nice, nice, mano. Tá, vamos lá, mano, porque eu quero fazer o meu... Ah, tu quebrou ali? Quebrei. Não, não era pra quebrar. Pra deixar bonitinho. Por que não? Pra deixar bonitinho. Ah, tem uma fortaleza aqui já. Vou ficar querendo me quebrar depois. Tá. Cheguei. Tá, a gente já nasceu numa fortaleza. Pode ter drop aqui dentro, hein? Ah, mano. Uma bomba. Só que a gente não tem muito item pra ir lá dentro, eu acho. Travindo. Ah, tem. Tem, é? Tem. Tem, é? Tá. Acabar com esse blaze aqui. Cuidado. Meu Deus. O que eu falei? Meu Deus. O que tem aí, mano? Muito blaze. Tem um esqueletão. Ai. Eu não tô aí, não. Você tá ligado? Não, não. Eu sei, eu sei. Deixa eu voltar. Deixa eu ir embora. É uma brincadeira, moço. É brincadeira. Eu não tô aí. Eu sei, eu sei. Calma. Onde você tá? Eu tô indo chocar meu ombro. Você tá aí aqui embaixo? Aham. Mas qual baixa ele tá, mano? Tá tudo bem. Cuidado. Não, eu tenho. Não, eu tô bem, não. Acho que melhor não, hein. Nossa, mano. Aquele... Tinha um esqueletão atrás de mim, ó, Fim? Tinha, é. Tá, deixa eu ver se é aqui que você tá... Tá, que nice. Tá jogando qual ovo, Fim? Eu vou jogar o furo da noite, mano. Ah, eu não tenho nenhum dragão pra mim até agora. Que pena. Não, chocou? Não tem. Tá, agora eu ponho aqui. Ah. Que sorte que eu tenho uma madeira e ferro. Ainda bem que eu não devolvi os ferros, mano. Por quê? Eu te disse isso do balde. Acho que eu vou levar um pouquinho dessa glowstone lá pra casa. Que se eu não me engano, colocar perto da plantação cresce mais rápido. Cresce? Eu ouvi falar em algum lugar. Não sei se é cabeleira. Cresce. Tá, mano. Tô começando a chocar meu ovo de tudo. Mano, eu vou tirar print, porque isso aqui eu nunca vi, mano. O quê? Literalmente spawnou três Enderman na minha frente. Mano, eu dei print, mano. Ou fubota se quiser, mano. Juro, spawnou três. Não, quatro Enderman na minha frente. É, o Troll tá gravando a visão dele, né, Troll? Não, tô. Tá, mano. Agora eu vou ter que esperar chocar, mano. Que isso? O quê? Mano, eu tava num lugar, mas agora parece que eu tô em outro. O que tá acontecendo aqui? Eu vou tentar achar drops de baú, tá, o fim? Pera, calma. Drops de baú? É, os baú que tem aqui na Fortaleza, que às vezes tem drop raro aqui, Troll. Será? Aham. Será? Achei fungo do Nether, mas ninguém vai usar. Olha o botão de força, pô. Eu vou. Vou usar, né, o fim? Vai batendo Trevor. Vai batendo Trevor, com certeza. PVP, virou PVP agora. É, mano. Agora você não tem dragão, Trevor? Você se vira? Mano, pior que se tinha que ter um dragão, não teria vindo louco? Tá ficando pra trás, mano. É, mas eu não tenho nem um dragão de fogo. Você pegou o de anjo ou não? Não. Você pegou algum? Não. Não, eu peguei o Halloween, mas não é de fogo. Não é possível, mano. Tá. É feininho. Tá, eu vou esperar, então, chocar o ovo aqui, mano, e eu já volto, mano. Bora lá, então, Trevinho, mano. Como vai ser o nome do seu dragão que você chocou, mano? O meu vai se saber ser qual? Cataclisma. Vamos lá. Cat? Por quê? Sei lá. Tá bom, vai lá, mano. Vamos lá. Cataclisma. Shiny. 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 Ah. Mas vou cuidar de você com muito carinho. Vai, mano. Eu ouvi essa risadinha, tá bom? Ah. Eu ouvi essa risadinha, tá? Eu alimentei a cataclisma. Vai. Tá, eu já sei o nome do meu, mano. Fraca da folha. Sem D. Nossa, sabe que você devia ter colocado, Alfinho? Ah. Um D antes, como se fosse do... Um D. Aí, D sem dente. D sem dente, entendeu? Ah, eu achei que era o D do Mulf. Do Monk. Não, mas então. Mas poderia ser da letra do... Entendeu? Ia ser engraçado. D sem dente. Não veio o Shiny. Ah, pô, tia bom domar. Não, tadinho. Lembra do nosso... Lembra dos lógicos do dragão, Alfinho? Tem o que fazer. Será que a gente consegue? Acho que não, hein? Na nossa Dex de dragão já temos, então, agora o Nader, o Proibido e o Fúria da Noite. É. Tão três dragões, tá ligado, mano? E a gente precisa muito, mais muito, mais muito ir atrás de Toxswap também. Quer fazer um parzinho de cada dragão? Ia ser legal, hein? Tipo, como se fosse um objetivo. Um parzinho? Bora, mano. Bora. Tipo, ah, eu tenho um desse e tu tem um desse. Eu tenho um desse e um desse. Ah, isso aí ser legal. Tá, então a gente precisa de mais um de cada que a gente já pegou, então, basicamente. É, daí ficaria em cada ninho, tá ligado? Imagina que louco. Mano, é, porque eles geralmente andam em bando, assim, que eu posso dizer que não anda, mano. Vamos ver se esse deserto aqui, Trago, se a gente acha alguma coisa, mano. Só que acho que a gente explorou esse deserto, eu acho. Não, a... A gente já pegou aquela besta implacável ali, João? Já, acho que é a tua besta implacável, aquela ali. Não fala. Eu falo que... Não fala. Eu falo que ele era a própria besta. Não, Trevi, você não tá entendendo, mano. Não, não é, Trago. Mano, eu queria um dragãozinho, João. Eu fiquei triste que não veio o Shine, Trevi. Não veio, ah, mas não tem problema, não vem Shine, no fim. No fim, ah, então o parzinho vai ser o seguinte, um Shine, o outro não. É, um Shine é meu. Não, novinho, corre! Mano! Não, não. Eu caí num tanque de tubarão, mano. Ah, não, mano. Eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi. Eu também aqui, mano. Mano, eu coloquei Game Rule, galera. Eu não sei se vocês preferem com ou sem Game Rule, tá ligado, mano? Leite cai o tempo todo! Porque, mano, é muito complicado a gente ter que ficar indo atrás de... Dos links de novo, mano. É toda hora uma sandalhada na nuca, velho. Juro, eu não sei. Comenta aqui embaixo, mano, se a gente joga com ou sem Game Rule. É, se vocês quiserem, a gente joga sem, né? Ou a gente pode jogar como, mas assim, ah... Proibido, tipo assim, se derrotar, pra voltar pra casa. Umas coisas assim, tá ligado? É. É só a gente perder o detenso, mano, tá ligado? Que jovem. Sabe um doregalo pra gente pegar, Trevinho? Ahn? O Stridente, mano. Stridente? Qual que é o Stridente, mano? É o Banguera Esticado, mano. Falaram que ele é... Ahn! Falaram que... Ó, tem comida aqui. Falaram que ele é tipo um Alpha, mano. É, ele é da hora mesmo. Ele é... Pega no pântano, eu acho, né? Mano, eu acho que é. Oi? Um tepezinho aqui, um tepezinho. Tu tem coragem? Vamos ver se tu tem coragem, vem. Ah, você não tava me desafiando, né? Ih. Não. O quê? Lá, lá. Onde? Ah, eu tava mais perto. Pera, tu tava vendo já aquilo? Caos, Michael Zowski, não! Não! Isso é a pior, Michael Zowski roxo, Fim. Ah, mano, calma. Eu vou conseguir entrar lá, pera. É o Dragão Galáxia, mano. Ele é mó legal, velho. E ele é de fogo, se eu não me engano, né? Oi, tem uma lava aqui do lado, já. Ah, já tem o Zowski ali. Se eu não me engano, dá pra fazer a armadura dele, né? A espada dele, essas coisas. Carabinho, vai lá quebrando o spawn. Tá, eu vou quebrando, vai. Ah, é caindo! Meu Deus. Beleza, eles tão focando você. Beleza. Sai. 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 Sai daqui. Quebrando mais um, beleza. Quebrei mais um. Ai, meu Deus, tem um Zowski aqui. Tá, cuidado, Trevão. Eles são fortes, Mano, até. Eu sei, eu sei. Eles são bem poderosos. Tá. Tentando quebrar o spawn. Beleza, quebrei o 4 do spawn, beleza. Tô entrando já, Trevinho. Mas se eu não me engano, ali não tem o spawn de roxo, hein? Mano, tem mesmo. Tem mesmo. Mas, calma, eu consigo fazer uma coisa, calma. Eu acho que esse bloco aqui não vai dar direto lá embaixo, calma. Não é esse bloco aqui que vira aquele... Aquela espada maior forte lá? Mano, eu não sei se ela é muito forte não, Trevinho. Por isso que você não errei. Como é que é o nome dela? Galá... 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 Dragon Fight. Deixa eu ver aqui. Ou tiraram aquela espada? Pode ser que tiraram. Ah, não. Tá aqui, ó. Ó. Ah, ela é tipo uma picareta de diamante, eu acho. Ah, não é ruim não? Será que ela quebra o Besidio? Ela dá 8 de ataque, eu fico. Será que ela quebra o Besidio? Não é que nem ter espada que dá 10 de dano, entendeu? É, que nem ter espada é brava, né, mano? É, ele entrou. É. Mano, se você quiser entrar pela frente, eu tô entrando por cima, Trevinho. Será que tem algum caminho mais fácil? Eu não sei se você quiser atrair eles aí, mano. Não, eles não estão mais spawnando. Não? Não. Eu já tirei todos os spawns dele. Eu tô vendo teu nome. Mano, eu nem consigo quebrar esse bloco, velho. Ah, você tem picareta de Dima, né? Não. Mano, eu já demoro com a picareta de Dima. Imagina você, Trevinho. Nossa, mas jamais que eu vou quebrar isso. Ih, não tenho paciência, não. Eu teria largado, não, Trevinho. Ace? De onde tá vindo esse Ace? Eita, cuidado que o Ace é agressivo, mano. Ai, tem um Pokémon Bocas aqui. Pokémon? Pokémon não, dragão. Ai, mas tem água-viva ali. Não, 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 não. Ai, eu não gosto de água-viva, você viu? Passa mal com água-viva, Vim? Nossa senhora. Quando eu era pequeno, mano. Nossa senhora, que fraco do que eu fui picado com uma água-viva na praia. Meu Deus. Não é nada bom, hein? De verdade. Eu já contei essa história pra você. Não é? Já. Já. Mas eu escutei, tá? Relaxa. Não tem um bloco, Trevinho. Você tem bloco com você? Eu tenho 11 blocos, Ofinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pera, vamos lá. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. Por quê? Vão, dê, mande, mande, mande. Pera. Ah não, bloco de magma não. Pera. Imagina muito o Ofinho subindo com o bloco de magma. Calma. Quebrei o spawn. Vai, vai. Calma. Muito acalma nessa hora. Ah, esse bloco demora muito a quebrar. É o spawn de Zausk roxo? Aham. Quebra mesmo, quebra mesmo. Não deixa esses carinhas spawnar, eles são mais fortes. Eles são muito poderosos. Parece que eles vão me ver, mano, aqui no... Aqui em cima, tá ligado? Sei lá. Mas não, é que não tem mais nenhum spawnando. A gente quebrou os bichinhos. Acabou com todos? Aham. Nice, nice, nice. Ah, tem um sirigueijo ali. Imagina o sirigueijo e o Bob Esponja. Tem que? Mano, aqui em Tragão Boca, você tá com uma cara que quer me atacar, velho. Ah, escutei. Calma. Estão aí? Quer ajuda aí, Ofinho? Calma. 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 Nossa, eu jogo muito. Nossa senhora, eu sou muito bom, mano. Nossa, eu sou muito bom, Trevor. Posso saber o que você vai fazer? Vim te visitar, meu velho amigo. Vem, vem ajudar na trama. Você não deu o TPN, né? Não me bate. Só não me bate. Tá, mano. Limpa o ninho do Dragão Galáxia, mano. E eu acho que ele é... É você, tomando dano. É você. Ele é fogo ou ele é gelo? Será que terminou? Tem que testar, Ofinho. Eu não lembro. Tira esse barulho. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. É isso, mano. Clique no botão de gostei. No próximo episódio, a gente vai chocar esse Dragão Galáxia, demorou, mano? E aí, a gente vai ver se ele é gelo ou ele é fogo, demorou? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Tchau.